3D Amor É o que a gente tem por dentro da tela A alma Amor não é estética É enxergar com o olhar do coração Coração Amor não é estética É enxergar com o olhar do coração Se ela cruzasse o meu caminho Se me olhasse com carinho Se ela me desse a oportunidade de mostrar O que é o amor Se ela tocasse a minha boca Se ela tirasse a minha roupa Se mergulhasse lá no fundo do interior Na minha roupa Amor não é estética É enxergar com o olhar do coração É enxergar com o olhar do coração É enxergar com o olhar do coração Se ela cruzasse o meu caminho Se me olhasse com carinho Se ela me desse a oportunidade de mostrar O que é o amor Se ela tocasse a minha boca Se ela tirasse a minha roupa Se mergulhasse lá no fundo do interior Da minha alma Alô não é estética É enxergar com o olhar do coração 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 Amor não é estética É enxergar com o olhar do coração Amor não é estética É enxergar com o olhar do coração Amor não é estética